Em sessão telepresencial e sob a presidência do conselheiro Valcenor Brás, a segunda câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou sessenta e dois processos da pauta número cento e oitenta e sete. Também participaram da sessão os conselheiros Humberto Aydar e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Laércio Amaral e o procurador do Ministério Público de Contas Regis Gonçalves Leite. O anúncio dos processos foi feito pelo secretário de plenário Gustavo Melo Parreira, enquanto a intérprete Vanusa de Oliveira fez a tradução para linguagem de sinais. O advogado Fabrício Emanuel Fernandes fez sustentação oral em processo de Rubiataba. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.